A Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Sergipe, está em festa. A entidade de classe está comemorando 82 anos de fundação. Neste momento, acontece sessão especial para comemorar a data. E a repórter Daniele Major acompanha ao vivo o evento e vai trazer todas as informações. Olá, Daniele. Boa noite para você. Olá, Daniele. Boa noite para todos os lados da rede da Força, que aqui apresenta o nosso Ministério Público do Sergipe. Boa noite, Gilvan. Boa noite a você que nos assiste, sim. São 82 anos de existência e mais de 10 mil advogados associados. Hoje é um dia de festa, sim. Olha só, na mesa a gente tem aqui, nesse momento, falando o governador do Estado, Jackson Barreto. Temos também Osório Ramos, que é o representante do Tribunal de Justiça. O Tênison Santana Doria, que é o presidente do TRT. O deputado Jorge Passos, representante da Assembleia Legislativa. Temos também na mesa o Elber Batalha de Góes, que é representante da Defensoria Geral do Estado. O Eduardo Barreto Dávila, que é procurador, representante do Ministério Público. Também o Vinícius Tiago Soares, que é representante da Procuradoria Geral. E o Tiago Carneiro, que é subprocurador da PGM. Aqui, ao meu lado, nós temos o secretário-geral Aurélio Belém, para falar um pouquinho, inclusive, de um presente que vocês receberam hoje, uma proposta, um projeto de lei que vai ser levado à Assembleia. Conta para a gente essa novidade. Desde o ano passado, a OAB discute o piso salarial, a fixação de um piso salarial para a advocacia sergipana. Então, em 2016, realizamos uma conferência da Jovem Advocacia, onde a Jovem Advocacia pôde, democraticamente, voltar o piso. Ficou estabelecido um piso de R$ 2.000,00 para quatro horas de trabalho do advogado, R$ 4.000,00 para oito horas diárias de trabalho para o advogado. E hoje nós temos a honra de receber aqui a presença do governador do Estado, Jackson Barreto, que após conversar com a diretoria da OAB e com o presidente Henrique Leandrade, se dispôs a enviar um anteprojeto de lei para a Assembleia Legislativa, a fim de regulamentar, transformar em lei, essa decisão da Conferência da Jovem Advocacia. Ou seja, está hoje aqui o governador, no dia do aniversário da OAB, nos dando esse presente, essa festa de 82 anos, trazendo o anteprojeto de lei, que amanhã será entregue à Assembleia Legislativa para ser votado pelos deputados. A expectativa é que seja aprovado, até porque antes não se tinha um valor estabelecido para que se pagasse em forma de piso. A expectativa é que seja, sim, aprovado. Nunca tivemos uma regulamentação acerca da remuneração do advogado, e agora é uma vitória para a advocacia, o combate ao avintamento dos honorários, a valorização do advogado, fixando esse piso, que seria a remuneração mínima para o profissional do direito. Parabéns, então. Obrigada. E a gente volta agora ao estúdio. Obrigado, Daniele.